Venda da Alpine fica mais próxima e nós vamos conversar sobre isso agora porque tem matéria fresquinha sobre o assunto. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, matéria assinada pelo Roberto Chincheiro, vou deixar já a versão em português para vocês aí embaixo, falando sobre Alpine à venda e aí ele desentenda a situação complicada da equipe francesa. E aí eu quero fazer uma pequena introdução com vocês sobre o assunto. Vocês sabem que a Alpine na verdade é o grupo Renault, a Alpine tem todo esse suporte, toda essa estrutura do grupo Renault e a Renault por sua vez tem também o estado francês por trás. Então existe a expectativa sempre numa equipe que é de fábrica, ela inclusive faz os seus próprios motores, é uma marca conhecida mundialmente no caso da Renault, a Alpine também tem a sua importância, mas a Renault é mais apelativa, existe a expectativa de que entreguem resultados condizentes com o selo fabricante, com o selo de uma equipe que tem toda uma estrutura e todo um recurso que outras não têm. Então se você fosse falar num mundo teórico, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine estariam sempre ali entre as principais, Aston Martin, sempre entre as que estão mais rápidas, porque são equipes fabricantes. No caso da Aston Martin ela não fabrica o próprio motor, mas ela vai ter ali o apoio da Honda que faz dela entre aspas uma fabricante, então teria esse apelo. A McLaren também não fabrica o próprio motor, mas espera-se também dela estar sempre ali em cima por ter toda a estrutura McLaren. E feito isso, o que nós temos na realidade da Renault é o seguinte, o melhor período do grupo Renault na Fórmula 1 foi entre 2002 e 2007, eles estavam voltando ali de um hiato, fora da categoria, e em 2002 ficaram em quarto, assim como 2003, já em 2004 foram terceiro e 2005 e 2006 venceram o campeonato de construtores e pilotos, em 2007 ficaram em terceiro. De 2008 em diante nós começamos a ver uma queda, ficando em quarto, em 2009 em oitavo, 2010 e 2011 em quinto, ou seja, os resultados já não estavam condizentes com aquilo que se espera de uma Renault. Ficaram de fora entre 2012 e 2015 e voltaram em 2016, sendo nono no campeonato, depois em 2017 sexto, 2018 quarto, e aí você pensa agora vai e a própria Renault naquele período falava, nosso objetivo é estar entre os principais, é estar entre os primeiros e nós queremos realmente crescer e brigar por pódios. Só que aí do quarto lugar de 2018 começam a ficar em quinto em 2019 e 2020, em 2020, em 2021 assume a identidade de Alpine, numa jogada de mercado para trazer de volta Alpine aos grandes holofotes, e aí você tem quinto lugar em 2021, quarto lugar em 2022, e é aí que o negócio desanda de vez. No início de 2023 há uma promessa de brigar mais frequentemente pelo pódio e de se estabelecer como uma das três principais equipes da Fórmula 1. Só que nós sabemos exatamente o que aconteceu. Em 2023, ficaram na sexta posição no campeonato de construtores, com uma performance muito abaixo daquilo que era esperado, sem contar todo o problema que estava rolando nos bastidores. Isso porque você teve a saída do Fernando Alonso, a ida também do Piastri para a McLaren, e todo um caos interno, porque em 2023 você também vai ter a saída de outros nomes importantes, como o CEO Laurent Rossi, o Lohan Rossi, o diretor da equipe, o chefe da equipe Otmar Zaffnauer, o diretor esportivo Alan Permain, o diretor técnico Pat Frye. Então, nomes famosos, grandes na categoria e dentro do próprio grupo Renault, saíram do projeto, ou foram saídos, melhor dizendo. Então, o caos na Alpine começa em 2023, na verdade, ali já em 2022, com toda a treta rolando nos bastidores, aí você tem a possível saída do Oscar Piastre, você tem a saída do Alonso, você tem uma série de coisas também acontecendo ali entre 2022 e 2023, o que contribuiu muito para a bagunça em que estão agora. Já na temporada 2024, 2024, a Alpine se encontra na última posição até o momento. E o mais incrível é que aparentemente o carro é mesmo o pior do grid, após uma promessa muito grande de uma revolução e de ter resultados melhores com um conceito totalmente novo e que, em tese, eles têm muito o que explorar desse conceito. E aí entra o detalhe, por que que a Alpine seria vendida? É simplesmente o resultado ruim? Bom, basicamente, esse seria um dos motivos principais. Você tem exposição de marca, você tem muito dinheiro sendo investido para pouco retorno e uma marca que está manchada. Se antes a Renault era vista como a equipe ou a marca que ganhava títulos com os motores Renault ali na época da Red Bull, agora virou motivo de chacota. Desde 2014, ou seja, desde a era híbrida, nós temos um sério problema com a equipe de Fórmula 1, que simplesmente não faz um bom marketing para a própria marca. É constantemente associada a baixa performance, pouca confiabilidade e a resultados pífios. Além de muita bagunça interna, por ser um grupo que tem histórico de sair da categoria, depois volta, isso aconteceu mais de uma vez, ser um grupo que sempre promete muito e cumpre pouco e também pelo fato de todo o apoio da Renault ser também um apoio estatal e o Estado não quer investir tanto dinheiro assim, assim como o próprio grupo Renault com os seus dirigentes não querem colocar o máximo de dinheiro possível no projeto. Já fiz várias críticas ao grupo Renault aqui no canal, falando que eles são uma equipe que querem resultados de Ferrari, de Mercedes e Red Bull, tendo um investimento de Williams. Então a conta não bate, a conta não fecha, não é somente o teto orçamentário. Você tem uma série de outras coisas que eles não investiram antes mesmo de ter teto orçamentário. Inclusive com o mais recente episódio do motor, que virou também motivo de chacota, por eles mesmos terem falado, não, a gente não vai atualizar nosso motor e aí depois vieram com a conversa de estamos 20 cavalos, 30 cavalos para baixo de todo mundo. Com a queda, inclusive, do valor por si só, do preço de mercado do grupo Alpine, da equipe de Fórmula 1, interessados estão sim já de olho nesse cenário para poder comprar por um preço bem mais amigável. Só que existe um problema na negociação. De acordo com o que é dito na matéria, parece que você teria uma obrigatoriedade de utilizar as instalações de motores e os motores Renault até o final de 2029, para você não ter toda aquela estrutura simplesmente descartada, dando um prejuízo enorme para o grupo Alpine barra Renault. Para você que não sabe, o motor é feito num lugar e o carro é feito em outro, então você não tem tudo no mesmo lugar como acontece com a maioria das equipes que fabricam os seus motores, ou pelo menos de forma fácil, uma logística fácil para você ter a conversação entre esses setores e tudo mais. Então a Alpine estaria já de olho na possível venda sim, só que teria esse empecilho, você estaria colocando uma barreira para a compra. A Andretti, por exemplo, quer fazer o seu próprio motor e já tem feito, criado, construído as suas instalações, o que significa que nem mesmo as instalações hoje da Renault seriam tão atrativas assim, a não ser que fosse apenas para expandir o negócio Fórmula 1 que eles já têm. Seria uma porta de entrada, já que sabemos que a Fórmula 1 não quer a entrada da Andretti, mas ainda assim você tem alguns problemas. E hoje não parece ter um interessado que se encaixe nos moldes da Fórmula 1, além da Andretti. Portanto essa venda fica um pouco mais complexa ainda. A Alpine está apenas fazendo número, passando vergonha, derretendo o seu valor de mercado, suas ações, etc., manchando a imagem, dando prejuízo, muito provavelmente seja para o grupo Renault, seja para o Estado francês, e os fãs já não querem mais ver a Alpine. O que eu vejo nas redes sociais, seja aqui nos comentários do Ressaca, seja em Twitter e tal, é que as pessoas falam, vende essa equipe. As pessoas não querem mais a Alpine. As pessoas simplesmente não compraram mais a ideia da equipe Alpine. Porque a cada ano eles fazem um moonwalk, né? Eles vão andando para trás ao invés de andar para frente. Então é basicamente isso. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a questão Renault. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal, entrar nos links aí na descrição dos nossos parceiros com descontos, cupom de desconto. Então não perca essa oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!